Olá, tudo bem? Eu estou ótima! Espero que você também esteja bem, com a graça de Deus! Seja bem-vindo! Você está no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos! Vamos para mais uma produção de pano de prato? Hoje eu trouxe aqui para vocês, eu acho que foram 10 peças, tá? Eu perdi a conta aqui, mas eu acho que foram 10 peças que eu estou trazendo aqui para vocês aqui, tá? Deste bico maravilhoso! Mas antes aí, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e bora vinha! Que eu não vou enrolar aqui no vídeo não, vou falar rapidinho aqui com vocês, tá certo? Lembrando, este biquinho está o passo a passo dele na descrição do vídeo, numa playlist. E também vou deixar essa playlist aí fixada no primeiro comentário, tá certo? E esta playlist é uma playlist atualizada! Então, são regravações de algumas aulas, vai ter bicos novos, estamos aí correndo para bater a meca de 100 biquinhos de crochê. Quem me conhece sabe que eu amo barradinhos de pano de prato, e eu estou nessa meta aqui para bater 100 barradinhos de pano de prato aí, para você crochetar comigo. É uma meta boa ou não é? É coisa bacana ou não é? Fala aí para a Leila Matos aí. Hoje eu vou trazer essa produção para vocês. Este biquinho aqui, ele é múltiplo de quatro, apenas duas carreiras, você começa pelo avesso. Leila, rapidinho assim? Rapidinho! E é um bico vendável! O que é um bico vendável? Ele é aquele bico que as clientes brigam, que sempre pede, de, ah, eu quero que tinha aquele biquinho seu, que parece um lequezinho, aquele que parece uma folha, cada uma delas fala de um jeito do formato do biquinho, e todas querem ele, eu já sei que ele é o queridinho das minhas clientes. Espero que também venha se tornar o queridinho das clientes e das clientes de vocês também, tá bom? Então, vamos parar de conversa. Então, foi três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram dez peças aqui. Dez lindas peças que eu vou mostrar para você do outro lado, tá bom? Bora ver? Vamos lá comigo? Ah, eu quero adquirir os seus panos. Leila, na descrição tem um link do Mercado Livre, onde você vai adquirir o meu kit com dez panos, contendo dez estampas diferentes, dez cores diferentes, com bicos diversos, tá bom? Então, esse kit que eu estou mostrando aqui para vocês, essas dez peças, ela não monta um kit, tá? Um kit é montado, como eu falei para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Esse aqui eu fiz no laranja. Olha que lindo. Muito lindo, né? Amei, 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 amei. Ah, o meu vermelho queridinho. Eu amo vermelho, meninas. Olha que lindo que ficou aqui neste pinguim. Vocês gostaram também? Ficou lindo, não ficou? Esse aqui no branco. É difícil eu fazer bico branco, né? Mas aí eu falei, vou fazer um, porque às vezes a cliente quer um biquinho branco, Olha só, esse aqui eu fiz no branco. Olha que lindo também. Esse aqui, eu fiz ele no verde. Olha que lindo. Eu acho que é o primeiro bico que eu faço nessa estampa no verde. Não estou lembrada, viu? Vou dar uma olhada aqui no meu estoque. Este aqui, ó, é a mesma estampa, com o mesmo bico, mas com cores diferentes, dá uma roupagem diferente aí no seu biquinho. Esse aqui eu fiz no rosa. Esse aqui eu fiz no amarelo. Olha que lindo que ficou no amarelo. E esse aqui também, a mesma coisa. Mesmo pano, o mesmo bico, mas cores diferentes. Deu uma roupagem diferente aí no paninho, tá vendo? Esse aqui, com bico amarelo. Agora, eu vou te mostrar o outro com bico pink. Ó, o mesmo pano, o mesmo bico, a mesma crocheteira, mas a cor foi diferente. Deu uma roupa nova pro seu pano também. Esse aqui também, eu me empolguei. Fiz três estampas dele, com o mesmo bico, mas as cores diferentes. Essa vaquinha é tão linda, né? Tão mimosa. Fiz ela aqui no rosa bebê. Olha que lindo aqui no rosa bebê. Vocês estão vendo aí, né? Ó, que lindo aqui no rosa bebê. Fiz ela aqui no amarelo. No amarelo, Leila? Sim, no amarelo. Tô combinando aqui com a roupinha, a camisa aqui da vaquinha aqui. Olha que lindo aqui, no amarelo. Não ficou o espetáculo? E o último, eu fiz ele no lilás. Combinando ali com os tons do óculos, esses tonsinho aqui de lilás, tá vendo? Esse tom aqui embaixo aqui do carro. Então, e também tá na paleta dos rosas também, né? Olha só que lindo. Isso aqui no lilás. Então, amores, ó, como eu falei pra vocês que eu não ia enrolar, né? Eu ia falar logo o vídeo que você curtiu aí pra você ter, se inspirar e crochetar com a Leila Matos, né? Tá desanimado? Olha, não fica desanimado. Ah, Leila, eu tô desanimada com o crochê, o crochê não tá dando dinheiro. Realmente, ele não vai dar dinheiro, não. Se eu tenho que trabalhar duro aí pra receber, né? Porque dá, ninguém dá dinheiro mesmo, não, né? Mas vamos parar de brincadeiras e vamos falar de coisa séria, tá? Quero trazer a produção aqui pra te inspirar. Às vezes, você escuta, ah, ninguém valoriza o meu trabalho. Você mesmo fala, né? Eu não quero trazer essa mensagem pra você, uma mensagem que vai te deixar você pra baixo. Eu quero trazer uma mensagem realista e uma mensagem que vai te trazer pra cima, vai te dar coragem, te dar ânimo. Realmente, crochê, você tem que trabalhar bastante. Mas você consegue ter, sim, o seu dinheirinho com a sua arte aí, tá? Antes de você esperar o valor do próximo, valorize você mesmo o seu trabalho, tá bom? Nunca baixe o valor pra poder vender, tá? Ah, Leila, mas você não sabe onde meu sapato tá perto. Realmente, eu não sei onde seu sapato tá perto. Então, se for necessário você baixar pra você comprar um pão, comprar um leite, abaixe, sim, o valor. Mas se não tiver uma necessidade extrema, não abaixe o seu valor, tá? Ah, então eu vou ficar com a minha peça encalhada. Não, ela não vai estar encalhada, ela não vai estragar, não tem prazo de validade, tá? Ela vai ficar ali, na hora certa, o cliente bom, que valorize o seu trabalho, ele vai aparecer. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a mensagem de hoje dessa produção aí. Quis falar isso pra vocês, tá bom? Talvez alguma esteja precisando ouvir esta mensagem aí. Então, receba aí essa mensagem aí. Bora crochê tá comigo, tá certo? Se não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever. Lembra que a playlist está na descrição e no primeiro comentário. Bom, bora, bora, bora crochetar. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.